Então galera do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo sobre esse aparelho aqui, o Amazfit Beep Lite Não sei se todo mundo consegue ver aqui Eu vou estar pareando ele aqui com o aplicativo que ele tem Deixa eu colocar o teclado pra cá Está pareando com o aplicativo que ele tem aí É o mesmo aplicativo da Mi Band O Mi Fit Está desbloqueando Vamos adicionar dispositivo Ele está aqui Em modo de pareamento Eu fui obrigado a resetar ele Vamos aqui em relógio Aceitar Amazfit Beep Beep Lite Eu vou estar mostrando aqui O Amazfit Em principal o Amazfit e o aplicativo E também vou estar mostrando o aplicativo de Aí ó Mostrou Clica aqui Vou estar mostrando do zero, né Para emparelhar, fazer essas coisas Regulatório Regulatório Ativar novo dispositivo Ativar Ok Eu estava usando a Mi Band há pouco tempo atrás Então ele pediu para mim Está confirmando aqui Porque a Mi Band ia ser desativada Vamos dar um OK aqui Está aqui A interface padrão dele é essa Vou estar colocando ele aqui no braço Para mostrar para vocês Como ele fica no meu braço Como ele fica no meu braço Está aí ó Já está conectado 78% Está aqui Aí ó Fica Perfeitinho Meu braço fica bom Está mostrando aqui ó Configuração de face do relógio Aqui são as Espera aí Está mostrando o telefone em pé Aqui Vou fazer melhor aqui ó As watch faces ele deveria estar carregando Mas não está carregando Não sei o porquê Aqui ó Watch faces para o Amazfit Bip É muito pouquinha cara Então aí você pensa É tão pouca face para ele Aí você vem aqui E tem esse aplicativo chamado Eita eu esqueci Eu não tenho ele Espera aí Vamos aproveitar e está baixando ele aqui O nome dele é Amaz 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 Face Esse aqui Esse é o que eu uso para estar colocando faces assim Na Mi Band No Amazfit também serve Tanto o Bip O Bip Lite O normal O Amazfit Aquele grandão Os relógios em si Relógio da Huawei também E ele funciona Eu não sei dizer se funciona Tanto no da Xiaomi Ou no da Huawei Porque eu nunca testei um da Huawei Isso aqui Está dando um pouquinho mais de brilho aqui Para você estar vendo Esse aqui é o GOME GOME Family Note 7 Tem um vídeo dele aí no canal Aí eu vou estar Abrindo aqui o aplicativo Para mostrar para vocês Que aí ele pede para você fazer uma conta Ou para logar Ou você pode vir aqui Continuar como convidado Aí você dá um permitir Aqui Por favor Selecione o seu dispositivo Amazfit GTS GTS São os tipos de Amazfit Então eu acho que isso só serve mesmo Para Para dar Xiaomi aqui Bip Lite Tem o Bip Bip Lite e o BPS O Bip Lite que é o nosso aqui Conectar Pronto Aí vai aparecer as principais Watch Face Para o Bip Lite Caus o Artifaces monocromáticas Um negócio Muito diferente Tem variadas Tipo Aqui Outro Que precisa disso aqui Tem Isso aqui Casa de papel No caso Se bestar aqui Vamos pesquisar Primeiro uma Vamos pesquisar Uma aqui Para você estar vendo Que Ele tem Eu pesquisei aqui do Mario Mas você pode pesquisar Qualquer coisa Eu pesquisei do Mario Porque O Mario Ele Aqui ó Tem essa daqui Aí tem como Fazer o download Né Ok Você precisa concordar Aceito Download Aqui ó Se não tiver funcionando Por instalação direta Você vai Clica aqui Para mim só está funcionando Isso aqui Porque Em outros aplicativos Você só Troca A watch face Que está lá Na Mi Fit Aqui Dá para fazer Tanto isso Tanto colocar direto Pelo bluetooth Aí então Quando você Fez o download Aqui ó O arquivo Não foi encontrado Inicie o Mi Fit E instale Qualquer um Dos mostradores Do relógio Primeiro você Tem que estar Com um mostrador Instalado É por isso Que ele pede Né Vamos estar Sincronizando Aqui É porque Aí muita gente Faz Essas Essas Maracutai Para estar Fazendo Uma Whiteface Nova Para o Amazfit Porque o Amazfit Bip Light Ele tem Bem poucas Ele é bem bonito Ainda mais Nessa cor azul Aqui ó Ele está Sincronizando Você tem que estar Com pelo menos Uma Sincronizada No relógio Uma Uma Whiteface Sincronizada Nele Para ele estar Funcionando Mas também tem Outros aplicativos Que funcionam Desse mesmo jeito Que ele Troca A Whiteface Que tem aqui Que Não são Tem uma Ou outra Muito bonita Mas Não são Todos Tão bonitos Quanto uma Que você Poderia Estar Vindo Aqui ó Aí ó Aí ele pede Para substituir Aqui você está No caso Isso aqui Tá vendo Aí você Dá um Substituir Aí você Vai lá No Mi Fit Bota Ele Aí você Sincroniza De novo O mesmo E ele Vai mudar Porque Já é Outro É bem Demoradinho É uma coisa Bem lenta Mas uma Coisa que Eu preciso Falar para vocês É que ele Fica sempre Com a tela Ligada Mas ele Não consome Energia Nenhuma Porque Ele foi Carregado Há muito Tempo Atrás Pelo menos Uma Semana Ou Coisa Assim Ele tem Praticamente Uma autonomia Até maior Do que a Mi Band A Mi Band Normal Aí O Hatface Do Mario Aí aqui Como vocês Podem Estar vendo Tem Todo Tipo De Whiteface Aqui Se você Pesquisar Tem um monte Aí É do Mario Que como Ela é monocromática Ela fica Bonitinha Aí Se você Tá ligando Ele Pula É bem Bonito Não é É Aqui Tem Os Satos Quanto Você Andou Os Batimentos Cardíacos Aí O Botão Volta Exercitar-se O Tempo Alarme Se você Quiser Botar Um Alarme Ele Também Vibra Como Se fosse Uma Mi Band Cronômetro E as Configurações Dele Que dá Pra você Alterar O fundo Do relógio Aqui Mesmo É Que Tá Do Mario Mas Dá Pra Fazer Com Diversas Outras Outras Whitefaces Que tem Aqui Aí Você Vai Lá Substitui Uma Que tem Aqui Na Mi Fit Você Substitui Uma Que tem Aqui No Mi Fit Aí Você Coloca No Seu Amazfit Aí Tá Vendo Quando O Amazfit Tá Com a Tela Ele Não Apaga A tela Só Abaixa O Brilho Da Tela Em Quase Zero Quase Zero Não Mostrando Alguma Coisa Porque A tela Dele É Meio Monocromática E Dura Bastante Aqui Como Essa Watt Face Ela É Bem Menor As Coisa Aqui Tá A bateria Ali Tá O Dia Aqui Deve ser O quanto Você Andou Né E Aqui O clima Tá O sol Aqui Tá Essa Bolinha De Fogo Sol Eu Não Sei E Aqui Em cima A hora Achei Bem Bacana Aí Ele Tem As Mesmas Funções Da Mi Band Que É O Leitor De Batimento Cardíaco Um Botão E O Touch E Aqui É Aquele Carregador Proprietário O Carregador Proprietário Você Tem Que Tá Tendo Aquela Base Pra Você Carregar Ele Senão Você Não Consegue Carregar Também Até Hoje Ele Tá Tá Com Bastante Bateria Mas Aqui Muita Gente Gosta Desse De Botar Nesse Aparelho Aqui Aqui Pesquisar Aqui Não sei se eu coloquei Certo É a Watchface Dos relógios Cássio Antigo Ou Uma Assim Né Tá Procurando Aqui Aqui Do Que Parece Uma Muito Parecida Que Da Apple Lá Também Tem É De Tudo Quanto É Tipo Também Tem Aqui Do Star Wars Né Tá Botando Seguir Seguir Você abre Mi Fit Desincroniza E ele Também Quando você Recebe Uma Chamada Uma Mensagem Aparece Aqui Na Tela Dele E Quando Aparece Uma Mensagem Ele Começa A Vibrar É Não Importa Onde Ele Esteja Se Ele Conseguir Ter Uma Conexão Boa Com Bluetooth Do Seu Telefone Ele Vai Estar Vibrando E Tremendo É Um Aparelho Bem Bem Fino Tela Dele Que Nos Cant É Baulado Meio Baulado A Caixa Dele Aqui De Plástico Muita Gente Deve Ter Percebido Tá Ficando Muito Chato Sabe Mesmice Mas É Porque Talvez Só A Difícil É Um Pouco Maior Vamos Aproveitar Esse Tempinho Livre Aqui Que Vocês Estão Tendo Aí Enquanto Ele Não Termina Vai Aí Abaixo Na Descrição Ou Você Você Só Minimiza O Vídeo Vai Lá No Nosso Canal De Game Se Inscreve Nele Se Inscreve No Nosso Dá Completando Os Mil Inscritos Tanto Nesse Canal Tanto No Outro Então Se Você Não Conhece Dá Uma Passadinha Naquele Mas Antes Você Deixa O Like Aqui E Se Inscreve Aqui Porque Muitas Pessoas Que Que Estão Assistindo Os Vídeos Não São Inscritos Isso É Meio Chato Porque Eu E Meu Pai Damos Um Duro Danado Para Para Estar Trazendo Víde Para Vocês Aqui E Vocês Não Se Inscreve Não Dá Like Não Faz Nada E O Youtube Acaba Só É Deixando O Canal Mais Baixo Então Eu Queria Pedir Para Vocês Deixa O Like E Se Inscreve No Canal Ajuda Nós Compartilha Compartilha Ative O Sininho É Depois De Falar Um Pouquinho Agora Parece Que Ele Está Sincronizando Atualizando Recursos Ele Vai Sincronizar Esse Aplicativo Que Eu Baixei Aqui Ele Está Deixando Aí Na Descrição Também Ele É Um Aplicativo Que Serve Para Bastantes Aparelhos Da Xiaomi De Smartwatch Da Linha De Smartwatch Deles Tanto Os Amazfit O Bip O Bip 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 S Como As Mi Band Demorou Um Pouquinho Mas Mas Foi Aqui E Bom Galera Esse Daqui Foi O Video Review Da Smartwatch Do Smartwatch O Amazfit Bip Light Ele É Muito Bom A ergonomia Dele Que No Braço É Boa E Ele É Bem Bonito Aí Você Deixa Seu Like Se Inscreve No Canal Ativa O Sininho Compartilha Que Você Para Você Está Recebendo As Notificações Dos Próximos Vídeos Então Valeu Galera Essa Foi O Review E Falou